A Terra Boa tem uma tradição nessa área, meu pai já se preocupava com isso, essa fazenda é de 48. A gente sempre teve uma preocupação ambiental e ecológica, tanto que em 58 nós recebemos um prêmio, que foi campeão conservacionista regional da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. E nós, a Terra Boa já fazia, conservação de solo, nós sempre nos preocupamos com isso. Logo, aderimos às iniciativas técnicas que surgiram de plantio direto, de terraço, de curvas bem feitas para evitar erosões, a conservação de nascentes. E a gente chega à conclusão que é prazeroso você proteger o ambiente, não custa muito mais caro você produzir com sustentabilidade do que produzir estragando tudo. um pasto bem cuidado, um gado bem cuidado. O gado vai estar mais gordo, ele vai dar mais lucro, a vaca vai dar mais leite, os bezerros vão nascer com mais frequência, vão ser melhores. E é mais prazeroso e bonito. Você tem prazer de receber os seus amigos, de mostrar à sua fazenda que ela está bonita. E, no fim, eu acho que isso é sustentabilidade. Eu tenho certeza que a próxima geração, meus filhos e filhos de outros e netos de outros poderão trabalhar na terra boa e ela vai continuar produzindo aquilo que ela produz hoje. Então, eu vou entregar aquela terra sob minha responsabilidade melhor do que eu recebi.